Fala meus amigos do canal Pletsch Trader dia 29 de março vamos para mais uma operação Antes de qualquer coisa galera se inscreva no canal hoje vamos utilizar o bot Mamute É a última sequência de bot lembrando que já operamos com o Velociraptor, Megalodonte, o Crocodile e o Crab foram sucesso Se você não assistiu por favor assista o bot Mamute ele é o nosso bot mais demorado Entretanto é um dos nossos mais confiáveis ok vamos deixar aqui a nossa meta é 1 dólar Lembrando que a gente fez 1 dólar com cada outro bot e por último vamos estrear novamente a nossa estratégia Rising Flow manual Em que é a nossa melhor estratégia do canal Pletsch Trader onde eu já recuperei mais de mil dólares O bot Mamute ele vai obedecer uma certa sequência para mandar a ordem não vai ser aleatoriamente ok Então ele pode ser um pouco demorado se demora muito eu acelero o vídeo ok Vou deixar ligado se você não é inscrito no canal por favor se inscreva se você não é cadastrado na Binary Logo embaixo da descrição do vídeo tem o nosso link de afiliados Fiquem à vontade até daqui a pouco vamos deixar esse bot aí rodar para vocês conhecerem um pouco dele Obrigado Esse é o bot Mamute para vocês Vimos que ele é um bot demorado, entretanto as suas qualidades, as suas funcionabilidades fazem dele ser um bot muito legal, muito interessante e inteligente Mais um win acabou Já está suficientemente agradável por conta das outras contas que já foram operadas Ó, stop Olha só 1.38 doleta com Mamute Mamute é um bot sensacional que estamos indicando para vocês Lembrando que todos os bots estão na promoção até o final do mês 1.38 de Mamute 1.38 de Mamute Sensacional E vamos em breve para a nossa Rise Info Até a próxima E vamos ao próximo E agora Tchau